Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, quando esse canal aqui anuncia uma separação ou alguma volta, eu sempre falo que aonde a fumaça há fogo e o fogo se espalhou. E mais uma vez, acertamos. Porque José Loreto e Débora Nascimento voltaram e vazou uma foto deles. Eu confesso que eu fiquei super feliz, principalmente pela filhinha deles, de 10 meses agora, talvez com 11, não sei exatamente. Então vamos detalhar aqui essa notícia. Antes peço para vocês se inscreverem no canal. Sempre falo que mais de 80% das pessoas passam aqui e simplesmente se esquecem de se inscrever. Então não se esquece, dessa vez se inscreve e vamos detalhar aqui essa notícia. Bem, lá atrás o canal anunciou a separação deles, né? Fizemos aí essa matéria baseada em informações do jornalista Léo Dias do jornal O Dia, ok? E posteriormente confirmada pelos atores, como todos nós sabemos. E Marina Rui Barbosa acabou sendo aí, lá no início, principalmente sendo o pivô desta separação, né? E depois disso tivemos muito burburinho e vários e vários vídeos colocamos aqui no canal, atualizando vocês desta notícia. Ela, por sinal, negou ter qualquer envolvimento com a separação do casal. Ela, inclusive, né? Marina Rui Barbosa, né? Deixou bem claro que é casada, feliz e muito, muito, muito bem casada mesmo. Até o grupo de atrizes deixou seguir Mariana nas redes sociais por conta disso, né? Inclusive, Bruna Marquezine, Tayla Ayala e Giovanna Eubank. E ela, inclusive, é madrinha de casamento de Marina. Mas agora vamos ao que interessa a volta deles, né? Eles fizeram uma viagem romântica juntos e as fotos acabaram vazando. De acordo com as informações do programa Fofocalizando, eles dois passaram o final de semana juntos em Petrópolis, que fica aqui no Rio de Janeiro. De acordo ainda com o programa, que é a mesma fonte que estamos falando aqui, os pais de Bela acabaram dormindo no mesmo quarto e foram viajar acompanhados da sua babá e da filha. Quer dizer, a babá da filha, enfim. Inclusive, que a cachoeira que Loreto postou nas redes sociais era a paisagem da trip. É, pessoal, para vocês que estavam aí querendo a volta deles, né? Eu confesso que eu comentei aqui, né? Que ele errou, claro, né? Mas ele correu atrás do seu casamento, né? Todos somos passíveis de erro. Não adianta julgar, né? Todos nós podemos cometer erros, ok? Ele cometeu, ele foi atrás, ele implorou pra ela, ele fez a parte dele e conseguiu, né? Então, ele reconheceu o seu erro, com certeza aprendeu muita coisa desse erro e tomará como lição pra sua vida. Principalmente, que tinha aí um casamento lindo com uma mulher absolutamente esplêndida como a Débora Nascimento. Além de ser belíssima, uma grande mulher e também uma filhinha, né? De tão poucos meses agora, acredito que com 11, 10, 11, enfim, por aí. Então, parabéns a ele, parabéns ao casal. Espero que eles consigam ser felizes ainda mais daqui pra frente. Superem essa crise. É a melhor conta, mas não adianta voltar e ficar remoendo aquele assunto, né? Bola pra frente, já que é pra perdoar. Perdoa, esquece o assunto e segue vida para que eles possam ser felizes em seu reencontro no casamento. Ok, galera? Deixa aqui a sua opinião, vocês concordam comigo? Deixe seu like pro vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos. Aqui, primeira mão no canal Hot Notícias. Tchau, tchau.